Você está ficando com um cara e percebeu que esse cara está mudando o comportamento com você. Talvez você esteja adotando um comportamento que é exatamente esse comportamento que faz todo homem se afastar de uma mulher que ele está se relacionando. E para falar sobre esse comportamento e você descobrir qual é, eu trouxe o meu amigo Gilberto Bukelec aqui. Legal! Olá, Gilberto! Beleza! Ele tem um canal no YouTube também onde ele fala sobre relacionamentos e a mente masculina. E eu queria perguntar para ele aqui, eu e ele vamos repartir essa teoria, mostrar o que é. Eu queria que você falasse, Gilberto, qual é o comportamento que faz o homem se afastar da relação com a mulher, que faz ele querer tomar distância? Bom, tem várias fases, né? Uma dessas fases, já no primeiro momento, quando você é ficante, quando você está conhecendo esse homem, cuida essa ansiedade feminina, essa vontade de querer um relacionamento, de achar que é o príncipe encantado, que já é seu namorado, é aí que acontecem os grandes erros. Você já começa uma cobrança excessiva, exigir a presença desse homem na sua vida de uma maneira errônea. Não é o momento de você, ele está te conhecendo, ele está encantado pela tua beleza, pelo físico, por todo aquele emocional que ainda não é aquele da paixão, do amor, de estar na tua mão para relacionamento. Aí você começa a cobrar uma coisa, cobrar um relacionamento no momento errado, aonde vai ser a primeira fuga desse cara da vida dessa mulher. A cobrança, que ela vai chegar dizendo assim, é, onde é que você estava, e temos que ir lá, temos que ir isso, e aquilo, e aí você não gosta de mim, por que você não foi, onde você foi com aqueles meninos no final de semana? Que isso, ele está só ficando com você, não é seu namorado. É a primeira fuga que acontece já no início, quando você apenas é um ficante. E outra coisa é você agir como se ele tivesse a obrigação de estar presente com você. Porque quando o homem se sente obrigado a fazer algo, é aí que ele começa a se afastar. É o sentir obrigado, eu tenho que fazer, senão ela vai vir aos meus ouvidos, ela vai brigar comigo. Sabe? É a forma direta de brigar com ele pelo fato de ele ter a obrigação de fazer algo. Ou seja, por exemplo, você está ficando com um cara e você acha que ele tem a obrigação de mandar mensagem para você. Ah, ele não mandou mensagem. Por que o que as novelas ensinam? O príncipe encantado, quando ele realmente gosta de você, ele tem a obrigação de te mandar mensagem. E não é assim que funciona, entende? Você tem que fazer ele sentir a necessidade de te mandar mensagem. E não mandar mensagem por obrigação. Todos nós que nos sentimos obrigados a fazer algo porque alguém manda, a gente fica revoltado. Quando alguém exige, cria um autoritarismo no amor. Olha, você deve fazer isso, senão você vai sofrer consequências. Quando você mostra essa forma direta de penalizar ele, ele corre. Nossa, essa mulher tem que ter a obrigação. É igual você estar numa festa. O homem, quando está numa festa, tem que sair com a mulher e ele se sentir obrigado a ter que dar atenção. Senão ela fica emburrada. E esse tipo de comportamento faz o homem começar a comentar com os amigos. Os amigos começam a tirar ele de você. Isso é básico. Tipo, velho, fica aqui, porra. Está engenhando o teu saco. Está chata. Está chata, é. Assim que ele deu uma coisa. Relacionamento é concessão. Eu quero estar com você. Não sou obrigado. Você quer um exemplo, então? Por exemplo, assim, em vez de você cobrar alguma coisa do relacionamento, você elogia alguma coisa que você acha bacaninha, que você acha legal que ele faça. Por exemplo, relacionamento já marido e mulher. O cara lavou a louça aquele dia. Ótimo. A elogia, pô, adorei, cara. Baita força. Que bom que tu fez isso. Em vez de você falar, pô, Diego, lava a louça. Quer dizer, funciona muito mais. Dá mais certo. O intuito do canal, qual é? Tanto o meu quanto o Joubert. Como fazer o homem, técnicas que fazem o homem correr atrás de você. Só que quando você cobra, ele de forma direta, não está fazendo ele correr atrás de você. Quem está correndo atrás de você é ele, porque você está cobrando. Então ele pensa o seguinte, olha como é que o homem pensa. O homem é filha por causa disso. O homem, ele começa a avaliar o comportamento da mulher e quanto ela está na mão dele, diante do comportamento que ela tem com ele. O que eu quero dizer com isso? Se você cobra ele toda hora de ele ter que te dar atenção, ele é obrigado, o que eu vejo nesse tipo de situação? Ela está na minha mão. Porque se ela está me cobrando e reclama, significa que ela está na minha. Então eu vou dar um tempo, eu vou fazer o que eu quiser. Ela vai vir cobrar mesmo. Começa a mostrar o seu valor. Eu tenho amigas para sair, eu tenho amigos para sair. Tem homens que me querem. O Instagram com comentários de homens faz tudo virar ao seu favor. Ou seja, ele pensa, é melhor eu obedecer ela, porque ela tem a liberdade de ir embora a hora que ela quiser. E ela tem pessoas que querem ela. Você compreendeu? É isso aí. Ou seja, você é livre, dona do seu destino, do seu nariz. E toda vez que você fica cobrando muito, você demonstra o quê? Tipo assim, ela não vai nem na esquina sem eu. Ela tem que estar comigo. Ou seja, ela é independente. Então deixa sofrer um pouquinho. Não deixa, é. Não deixa ele ser dependente, não seja dependente dele. Ah, ele fez as coisas para mim. Ah, agora estou relaxada. Isso é um ciclo vicioso. Porque toda vez que ele não te obedecer ou ele não está de acordo com o que você acha que ele deve fazer, você vai ficar frustrada, emocionalmente abalada, descontrolada. E isso vai fazer o quê? Ele sempre ter você na mão dele. É, aí o grande perigo de você acabar botando para fora um grande sentimento, um grande amor, uma grande oportunidade de ter um relacionamento bacana, produtivo. E por causa da ansiedade, da cobrança, da vontade de ir para ontem, você perder, de repente, um grande homem na sua vida. É isso aqui, o Gilberto. Obrigado, Gilberto, por aparecer nesse vídeo. Esse aqui é o Diego. Eu vou deixar ali o link do canal dele na descrição do vídeo, para vocês conhecerem o trabalho desse cara fantástico aqui, e conhecerem mais das teorias e das coisas que ele tem para ensinar para vocês. Está ali na descrição do vídeo. Quero agradecer rapidinho aqui, Diego. Obrigado mesmo. Baita coração, baita amigo. E é um prazer a gente sempre voltar aqui. E é um prazer a gente sempre voltar aqui.